Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Maloy, e já começando mais um Maloy Play. Hoje trazendo mais um Maloy Play para vocês. This is Battle Royale, esse jogo que eu achei legal. Estou trazendo para vocês, espero que gostem, já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal, já se você gostou, beleza? E nós estamos juntos e bora lá... Chegou Esse jogo, galera, eu achei muito... Eu achei bacana até, mano Jogo simples, mas bem estratégico E... Tô dando aniversário Primeira onda Primeira onda, onda Ai, mano Uma associna Tudo Nós temos os cavalheiros aqui Não é cavalheiros do roteiro Temos um mago Acho que é um pato Se não me engano Temos um barbudo com uma doze aqui E essa imagem é espetacular Essa imagem aérea Olha, tá chegando um cavaleiro Acabou de zerar, imagina de cavaleiro Asocina aqui Asocina aqui Asocina aqui Ele já vai estar no portal De outra dimensão E já vejo aqui, olha lá Olha lá A imagem de fio Inédita Eles começaram o assalto Para outra dimensão É uma coisa aqui Incrível Eles já vão lá Para um fio de Odi Eu acho Eu acho que é fio de Odi Mas olha só um gigante ali Dois Enquanto aqui o pau tá quebrando A imagem exclusiva aqui na Record Você Associna aqui comigo Esse Massage Tem chance de uma virada? Eu acho que não Já temos 16 segundos de batalha E por enquanto O vermelho ainda tá ganhando Ele deu um pequeno dano no gigante O banco do time do azul Não deu nenhum dano É uma coisa sensacional Ele só tem 3 bonecos ali E quando o time vermelho Já tem mais um exército É uma coisa fantástica né Já começou mais um de 12 Mais um cavaleiro Vou por aqui né Matador de força E olha só o Massage Olha só esse Massage Lá vai o Cavaleiro Vai a galera toda Por aí cima do gigante Eu não sei cuidar não Que vai morrer logo E olha só O pau quebrada aqui embaixo Uhuuu Meu Deus do céu Eu não vou por mais um Mais um cavaleiro aqui Enquanto no ultimo Eu só tenho dois Eu não consigo entender Como é que o adversário Eu não tô saindo agora Um exército E olha só o pau tá quebrando aqui E mais um assalto Começando No ultimo Quando saindo Maravilhoso Enquanto os outros Estão fuzilando O gigante aqui O gigante tá tentando Se defender Mas é um exército Vermelho aqui Não é da rua Mas é um exército Vermelho Não nada a ver irmão Não é da rua Não é da rua Mas é da rua Que é que ele tá tentando Ali é uma É uma É uma Uma exército Muito desleal Tem mais um assalto Lá vai outra galera Ai Vou falar com você Cara é uma coisa absurda Lá vai uma galera ali Para matar o gigante do adversário o adversário não tem nada nem puxei o adversário não consegue nem respirar olha só o inimigo tá se rebatendo vai matar todo mundo mas não consegue ele vai perder vida com cada salto fica cada vez pior olha o soldadinho ali ó ele sozinho o cara é corajoso mesmo caralho mal que é bravo porra manco é um guerreiro começa a se aproximar muito grande e aqui o copo está se formando toda hora cada round é um copo de formando um até o outro conseguindo mais grande aqui 270, 300, 322 é um suporte bom o que significa um suporte bom nosso tampo bom é muito parado e olha só a galera querendo atacar no gigante o gigante agora está ferrado é bintinha no portal é brincadeira olha aí e olha só esse daqui galera olha vamos pôr um gladiador ali né um cavaleiro por mais um mago ali e mais um cavaleiro aqui e olha essa tropa aqui vai ser um massacro que eu vou falar pra você que assassina comigo olha o gigante já está morrendo já está com 100% de vida e não vai aguentar mais um cavaleiro aqui ele foi pra jesus né a vitória que eu tive de verdade mas que vitória sensacional foi essa o meu poder de ataque foi 2.210 contra 990 do adversário eu ganhei uma medalha de bronze mas era pra ser uma medalha de ouro mas tudo bem né estamos aqui eu estou indo com o level 3 olha que coisa sensacional eu tenho uma lupa ali lupa lupa então tem como ver o que ah para magias para fazer bucharia né se eu tivesse algum filho ele não fazia isso eu tinha certeza que ele não fazia então eu vou fazer congelamento fazer geninho para na hora que eu vou esquentar fazer um sorvete né brincadeira viu olha que mulher mais boa cada batalha de graça é aqui no que passa olha que coisa sensacional nós vamos conversar mais uma vez e ver o que vai acontecer aqui nessa batalha sensacional é uma lói contra IAS IASO acertou ah miserável nossa que piada mas olha lá ele vai pôr um cavaleiro vai pôr um soldado de chumba aqui né vou pôr mais um cara de dolo aqui né tem pôr mais um cavaleiro aqui e tá feito meu meu time por enquanto no primeiro round né vamos ver o poder de ataque do adversário por enquanto está sendo uma coisa sensacional o maloy começa atacando o ultimo adversário o ultimo adversário só começa com dois bonecos eu não sei porque ele colocou dois bonecos assassina aqui comigo né eu não preciso entender isso é muita burrice porque o cara tem gana o cara tem que pôr um exército forte não oito bonecos contra cinco é muita desvantagem isso é alto começa mais um assalto aí agora o bicho pé agora é cada um curtido eu curto o bicho falta aqui é dançar mas tem soldado não fazendo entrega nenhuma e o ultimo adversário ainda não começou a salto para o bicho mas olha só eles vão perder força começou uns quatro segundos aí já vai começar a desvantagem é isso leal viu e o pau aí quebrando deixa o pau de borar aí já foi mais um espada ali subindo eu acho que o bicho tem uma desvantagem tem o pau quebrando aqui direto olha aí a desvantagem tá começando o assalto aqui né a galera da gangue vermelha aqui do Marroi Marroi tem uma gangue fodida aqui em cadeira alaguá aí o anão começa a se debater o anão meu Deus do céu caiu o gigante começou a se debater contra essa galera no bolso que a galera não vai aguentar aí eu vou aproveitar e já começar a fazer mais uma gangue pesada mas vai ser e saia vocês daqui que vocês morreram para atar aqui o cavalo tomou eu não vou atar aqui nada que puder porque a rotina azul não contra o pé se não quiser se não bater o time começa mais um assalto aqui para a galera aqui do anão olha só essa galera que está chegando aqui olha temos um, dois, três, quatro cavaleiros um, dois, três, quatro soldados tem mesmo com a dor já temos um mago aqui um anão e o bote é mais grande é o bote é o bote é o bote que chega aqui com isso mas tem e está começando mais um assalto aqui mais um assalto ele não vai aguentar não olha essa galera que menina a gane está pesada brincadeira o cara já montou parte aqui mas não vai adiantar nada porque a minha gane é é muito bote é pesada a galera ele está se rebatendo mas já está metade ali enquanto o o tiro sofreu nenhum assalto ainda olha só eu vou quebrar algo que comer aqui só tem um pouco mais família e um cavaleiro e um 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 eu não consigo entender como é que o cara faz um timidescente o cara ao invés de aumentar ele não quer aumentar o timideiro só quer piorar o timideiro por isso que eu nem consegui ganhar esse todo aqui de mim né é brincadeira olha lá o gane já está levando uma sua já está levando uma sua já vai morrer logo só uma salta ele não aguenta mas ele só salta e aí vai aparecer uma galera que vai chegar lá para matar ele vai vir ah essa galera aqui já vai matar o gane já não sei como eu puxei o maluco ele vai agora o que é o gane já que já você aqui comigo né o cara é bronze cinco eu sou bronze quatro é brincadeira e aí não leva o quarto porque aqui é matador de risco é verdade o nome eu consegui bioteiro são mais poderitos Vamos fazer uma ampegoide dele, né? Fica mais porradão. Para ver mais uma ampegoide, mas vou fazer ele até ficar forte, até demais. Mas agora parou, né? Tem o Zeus aqui, né? O Zeus tem mais delas, não sabia não. Ele deu o Fortuna, que é o urso. Eu não sei de qual mitologia que é esse urso, mas... Eu não sei de qual mitologia que é isso, mas o papai não é o urso. Ah, sabe mais? Essa aí foi a gameplay de hoje, galera. Espero que tenham gostado dessa gameplay, né? Raciocínio comigo, né? Ah, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. E tamo junto, galera. É nóis e fui.